Eu chamo isso de Speed Ramp, e é isso que eu vou te ensinar hoje, com poucos cliques você consegue fazer isso no Adobe Premiere. Oi, eu sou o Rodrigo Baião e seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem vindo também a mais um Shot de Quinta, onde eu tento te ensinar algo em menos de 3 minutos na quinta-feira. Nem sempre dá certo. Hoje eu quero falar sobre Speed Ramp, e isso que você viu no começo do vídeo e que pode ser utilizado muitas vezes em várias partes para você poder contar uma história. Às vezes você está fazendo um time-lapse e você quer começar devagar, ficar rápido, voltar devagar, ou você está contando a história simplesmente você andando, você acelera o que você está fazendo para você chegar no seu objetivo, chegar em algo mais rápido ali para não ficar uma história muito longa, um plano de sequência muito longo, você pode estar utilizando o Speed Ramp. E é muito simples. Alguns cliques você consegue fazer isso. Tempo na tela, já com o seu Premiere aberto e todos os seus arquivos colocados, criado uma sequência, que isso é o básico, você vai fazer o seguinte, você já está com o seu vídeo aqui na linha do tempo, você clica sobre o FX, esse daqui que está amarelinho, porque ele vai ficar cinza, mas ele está amarelo aqui o meu, porque eu já mexi aqui mais ou menos e redimensionei mais ou menos como eu quero ficar a imagem. Então, botão direito sobre o FX, remapeamento de tempo e você clica em velocidade. Muito simples, você dá dois toques sobre a camada para ela ficar um pouquinho maior assim e aí você vai fazer o seguinte, agora você consegue mexer na camada, na velocidade, do jeito que você quiser. Essa minha imagem está em 4K, então ela não está com muitos framerates e assim para você ter muito mais informação. Só que eu quero que fique rápido e pare aqui. Então, o que a gente vai fazer, essa parte final, eu vou apertar o P, que é a canetinha, aqui, e a gente vai em cima dessa linhazinha e clica com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, a gente criou meio que um keyframe aqui, meio não, é um keyframe aqui, que é onde a gente quer que pare a velocidade. E aqui no início, você poderia ter feito ao contrário, mas eu quero começar mexendo devagar e aí a partir daqui eu faço isso, eu clico no P de novo, caso não tenha deselecionado, você tenha deselecionado e você clica sobre a linha, criando mais um keyframe. Agora, a gente diminui aqui para a gente ver certinho, mais ou menos, você pode clicar. Você pode clicar sobre esse daqui, que você arrasta, tá vendo? Ele meio que se separa e é aqui que a mágica acontece. Nessa meiuquinha aqui, que eu vou puxar aqui também para a esquerda, nessa meiuca é onde eu quero que acelere. Aqui eu vou clicar sobre a linha e jogar para cima, tá vendo que a gente está aumentando, 200 e pouco, 300 e poucos por cento e 500 e poucos, 600, 700, 600, 800, pronto. Mais ou menos, é isso daqui que eu quero, ó, 1400. Vou botar bem rápido, tá, o som. Se você acelerar com um vídeo que você tem a som, não vai ficar legal, cara. E aqui, ela pode ficar uma transição mais dura, bem devagar aí, tum, começa a acelerar. Ou você pode botar ela mais suave, isso daqui é para você deixar a sua transição entre o rápido e o devagar mais suave. Aí ela vai começar a ficar um pouquinho mais rápido, ficou totalmente rápido, estou eu mexendo, vai ficando um pouquinho devagar e pronto. Finalizou aqui, que é onde vai começar o vídeo, é o que você viu no início do vídeo. E muito simples, alguns toquezinhos você já consegue fazer um speed ramp e você pode fazer isso com várias coisas, como eu comentei no início do vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tenha conseguido fazer em menos de 3 minutos. Se você gostou, você já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, apesar do YouTube não notificar. Não esquece de deixar o seu like, comentário, se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar te respondendo. Me seguir nas redes sociais, que é essa que está na tela. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu, tchau. Eu tô ouvindo um leve chiado, provavelmente vocês não escutaram no vídeo, mas eu tô ouvindo um leve chiado vindo dessa luz LED que... Acho que ela vai queimar. Na hora que eu comecei a gravar esse vídeo, começa a te ver. Eu ensino algo em 3 minutos... Seja bem...